Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Subliminar, Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas, do Leonardo Milo de Novo. Então essa obra aqui, ela é interessantíssima, é interessantíssima mesmo. Quando a gente fala em Subliminar, logo a gente pensa naquele tema que muita gente estuda, analisa, usando vídeos do Youtube, usando o site da internet, em que se procura buscar mensagens subliminares dentro de desenhos animados, se procura buscar mensagens subliminares dentro de músicas, se procura buscar mensagens subliminares dentro de imagens, né? Tem imagens, por exemplo, que eu vi uma vez num site da internet, se eu não me engano era até num vídeo do Youtube, em que aparecia duas pessoas idosas, o rosto dos dois idosos se encontrava, assim, e no meio da união das corcovas e das rugas, enfim, aparecia o rosto de uma caveira, né? De um esqueleto, uma caveira, um rosto, né? Uma caveira. E as pessoas falavam, né? Ó, a mensagem é subliminar que tá ali. Ou então a capa daquele filme, né? O silêncio dos inocentes, em que aparece na capa, assim, uma mensagem subliminar de uma borboleta, né? E um esqueletinho ali junto, né? Ou aqueles vídeos que aparecem de mensagens subliminares dentro de desenhos animados, enfim. Então, quando a gente pensa em mensagens subliminares, geralmente a gente imagina essas coisas. Só que esse autor aqui, o Leonardo Milodinov, ao falar sobre subliminar, como o inconsciente afeta nossas vidas, ele não vai falar tanto sobre isso. Na verdade, ele nem aborda muito essa questão dos desenhos animados, dos filmes e dos vídeos e dos... Enfim, ele vai falar mesmo sobre o cérebro humano. Como é que a nossa mente, como é que a nossa mente, ela interage com a questão do subliminar. Como é que a nossa mente interage com essa questão do inconsciente. Por exemplo, eu não vou falar tudo sobre essa obra aqui, tá? Porque eu quero que vocês leiam ela, que vocês reflitam sobre ela, que vocês analisem ela, enfim. Mas uma coisa, eu vou ler algumas passagens, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, quando ele fala sobre o inconsciente social, em determinado momento ele diz assim, ó. Que estudos mostram que as pessoas que ouvem um discurso sem conteúdo, têm as mesmas percepções e sentem o mesmo conteúdo emocional a respeito do falante que alguém que ouça o discurso inalterado. Por quê? Porque enquanto estamos decodificando o significado das elocuções que chamamos de linguagem, nossas mentes, em paralelo, analisam, julgam e são afetadas por características da voz, que nada tem a ver com palavras. Em um dos experimentos, os cientistas criaram gravações de umas dezenas de falantes, de alto-falantes, respondendo sempre duas perguntas, uma política e outra pessoal. Qual é a sua opinião sobre a admissão de alunos nas universidades favorecendo os grupos minoritários? Por exemplo, o que você faria se ganhasse ou herdasse uma grande quantia em dinheiro? Depois criaram quatro versões adicionais de cada resposta, elevando e baixando eletronicamente a altura dos alto-falantes em 20% e acelerando e reduzindo a velocidade das vozes em 30%. O discurso resultante continuou a soar natural e as propriedades acústicas permaneceram na faixa normal. Mas será que as alterações afetavam a percepção dos ouvintes? Os pesquisadores recrutaram dezenas de voluntários para julgar as amostras do discurso. Cada voluntário ouviu e classificou apenas uma versão de cada voz do alto-falante, escolhida aleatoriamente entre a gravação original e as alteradas. Como o conteúdo das respostas dos alto-falantes não variava entre as diferentes versões, mas as características vocais variavam, diferenças entre as avaliações dos ouvintes seriam atribuídas à influência das características vocais, e não ao conteúdo do discurso. O resultado foi o seguinte. As reproduções de falantes com vozes em tons mais agudos foram consideradas menos verdadeiras, menos enfáticas, menos potentes e mais nervosas que as dos falantes com vozes mais graves. Além disso, os discursos mais lentos foram considerados menos verdadeiros, menos persuasivos e mais passivos que os mais rápidos. Então, esse estudo aqui mostrou, esse estudo que nos mostra que o Leonardo Milodinov, ele nos mostra que, quando você, por exemplo, você vai falar alguma coisa, ou quando alguém, na verdade, vai falar com você alguma coisa, se essa pessoa, ela tiver uma voz grossa, uma voz mais firme, uma voz mais forte, e ela fala rápido aquela mensagem, o teu cérebro, o meu e o teu cérebro, ele interpreta aquela mensagem como digna de crédito, digna de ser acreditada, de ser crida e de ser seguida. Já uma pessoa que chega em você, e essa pessoa, ela chega com um tom de voz mais fino, e ela fala devagarinho as coisas, você tem a tendência natural de não levar a sério aquilo que ela está expressando, de não levar a sério a mensagem que ela está apresentando a você. Então, quer dizer, uma das estratégias usadas muito no marketing, é falar rápido, sem hesitação, e de preferência com uma voz firme, sem demonstrar fraqueza. Observem as propagandas que aparecem na televisão, uma propaganda de curso de idiomas, ou uma propaganda de curso de qualquer área. Sempre os indivíduos que aparecem, sejam homens ou sejam mulheres, eles aparecem com uma voz firme, sem alteração para grave ou para fino, mas sempre em um tom único, firme, e ao mesmo tempo, eles falam rápido, eles não falam assim, olhando para cima, pensando, não é uma coisa natural, é uma coisa rápida, uma coisa numa velocidade, assim, não é o que uma pessoa faz quando está conversando, quando o cérebro dela está pensando no que ela vai falar. Por exemplo, esse vídeo do Youtube que eu estou gravando aqui, e esses vídeos que eu coloco nesse canal, amo ler livros de tudo, eu nunca pauso os vídeos, eu nunca, como é que eu posso dizer, eu nunca edito esses vídeos, eu gravo e já lanço no Youtube. Então, vocês veem que, muitas vezes, eu fico pensando no que eu vou falar, né, de vez em quando, pode acontecer de alguma palavra sair repetida, já no entanto, em muitos canais, as pessoas geralmente escrevem, roteirinhos, roteiros, e aí elas falam sempre num tom de voz, lendo aquele roteiro, né, então isso faz, e geralmente elas falam rápido, então isso faz com que haja uma menor credibilidade, naquele que fala devagar, e que fala pensando, e que fala alterando os tons de voz, do que aquele que fala sempre num tom, e sempre rápido, né, com algo programado na mente, com alguma, algum roteiro programado na mente, essa é uma estratégia muito usada no marketing, essa é uma estratégia muito usada em campanhas políticas, essa é uma estratégia usada muito em ambientes, assim, até mesmo religiosos, em que o indivíduo que quer enunciar uma determinada mensagem, ele geralmente fala em um único tom de voz, e rápido, né, procurando falar rápido, pra que o cérebro daqueles que estão ouvindo, tenha uma credibilidade em relação àquela mensagem que está sendo dita, então quando uma pessoa chegar em você, e perguntar, você acredita em tal coisa? antes que você responda sim ou não, é possível que você só acredite naquilo que você afirma acreditar, porque você teve contato com pessoas que usavam essa estratégia, e apresentaram aquela mensagem usando essa estratégia, talvez se aquelas pessoas que te deram aquela mensagem pela primeira vez, elas tivessem usado a estratégia de falar ao natural, né, levantando e abaixando a voz, falando num tom mais suave muitas vezes, e falando devagarinho, pensando nas palavras, talvez hoje você não acreditasse naquelas coisas que você afirma acreditar, já pararam pra pensar sobre isso? quer dizer, esse livro, ele mostra estudos científicos que falam sobre esses e outros assuntos, né, numa outra página, ainda falando sobre a questão do inconsciente social, o autor nos diz o seguinte, quanto mais interagimos com outros indivíduos e nos expomos às suas características particulares, mais munição nossa mente tem para contra-atacar nossa tendência a estereotipar, pois os traços que atribuímos às categorias são produto não só das suposições da sociedade, como da nossa própria experiência. ou seja, aqui ele está falando sobre a questão da estereotipação, né, que quando você interage com as pessoas, aqueles estereótipos que você até então tinha daquelas pessoas, ele passa a mudar, né, você já não tem mais aqueles mesmos estereótipos, você já não não vê mais as pessoas daquela mesma maneira, né, então, e isso é um exemplo, do que que a nossa mente, do que que o nosso lado subliminar, por exemplo, do que que ele pode fazer com a gente, né, de fato, o subliminar, ele existe dentro de nós, né, como uma estratégia da natureza, muitas vezes, para nos proteger, mas só que o que acontece é que, muitas vezes, a sociedade usa isso, né, para criar estereótipos, por exemplo, aquele exemplo que eu citei, né, do, do, por exemplo, esse exemplo aqui, tá, esse exemplo aqui do Barack Obama, por exemplo, em duas imagens aparece o Barack Obama, né, com uma imagem, uma imagem diferente dele, né, e as pessoas, quando elas olham aquilo ali, elas tem a tendência natural de levar a sério aquilo que obedece uma certa simetria visual, né, e não levar a sério aquilo que é assimétrico, até mesmo, pessoal, nos filmes de terror, geralmente, o personagem maligno, ele aparece como alguém assimétrico, alguém que, às vezes, o nariz é pra lá, a boca é pra cá, um olho é maior do que o outro, um pouquinho, às vezes, milímetros maior do que o outro, uma sobrancelha, às vezes, é mal feita em relação a outra sobrancelha, ou uma sobrancelha é maior do que a outra, ou uma sobrancelha está um pouquinho acima e a outra está abaixo, ou a barba, às vezes, um pouquinho da barba é mais rasa do que a outra, ou a parte de baixo é menor do que a outra parte aqui, ou às vezes, o pescoço é reduzido, ou às vezes, o pescoço é aumentado, enfim, existe toda uma dissimetria, né, uma dissimetria do indivíduo, né, esse se constitui no vilão, então o vilão, ele tem muito mais características faciais nos filmes, do que características, digamos assim, morais, por exemplo, tu pega os vilões daqueles filmes do Batman, tu vai ver que os vilões, a nível moral, muitas vezes, eles não diferem do próprio Batman, né, aquilo que o Batman faz, muitas vezes, é exatamente aquilo que os vilões fazem, e vice-versa, mas o que acontece é que, os vilões, eles sempre são apresentados com uma certa dissimetria, ou uma parte do rosto é maior do que a outra, enfim, já o Batman, ele é sempre representado por personagens de bela aparência, em que há simetria, em que não há qualquer problema visual, qualquer problema no rosto, qualquer problema na voz, ou qualquer, então, então, o nosso cérebro, ele subliminarmente, né, procura aquilo que é mais simétrico, aquilo que é mais belo, e vai reputar aquilo que é assimétrico, aquilo que é feio, como sendo mal, imoral, cruel, enfim, a mesma coisa que na relação entre os anjos do bem, e os anjos do mal, geralmente, os anjos do mal, são apresentados como criaturas feias, pavorosas, demoníacas, enfim, já os anjos do bem, são apresentados como seres iluminados, belos, enfim, quando na verdade, por exemplo, segundo a tradição cristã, se tu um dia, por exemplo, analisar na Bíblia, tu vai ver que, na Bíblia, não aparece nenhum sinal do diabo, né, como tendo uma fisionomia feia, e nem aparece os anjos de Deus, como tendo uma fisionomia bela, né, na verdade, na Bíblia, por exemplo, se tu lê em Ezequiel capítulo 1, e Ezequiel capítulo 14, e Isaías capítulo 6, e no Apocalipse capítulo 4, e em várias outras partes da Bíblia, os anjos de Deus, muitas vezes, aparecem com fisionomia feia, estranha, monstruosa, às vezes são anjos que tem quatro rostos ao mesmo tempo, às vezes são anjos que tem seis asas, tem não sei o que, então, na Bíblia, muitas vezes, os anjos de Deus, aparecem com uma característica estranha, sei, então, leiam esse livro, tá aí mais um livrinho bacana, pra gente ler e refletir sobre, um abraço.